Essa semana o governo teve três importantes derrotas. A primeira aqui no Congresso Nacional. A oposição sob comando do PT fez com que o governo tivesse que negociar recursos para educação. Aquilo que o povo pediu nas ruas nós conseguimos aqui no Congresso. Ele foi obrigado a rever o corte que foi feito nas verbas das universidades e das bolsas de pesquisa do CLPQ. Também conseguimos aprovar recursos para o Minha Casa Minha Vida e a retomada das obras do São Francisco. Que são obras que geram emprego, que fazem com que o povo possa voltar a trabalhar. O governo nem dá bola para isso. Para eles só importa a reforma da Previdência, enquanto o povo vive no desemprego. A segunda derrota do governo foi no Supremo Tribunal Federal. Por iniciativa do PT, o Supremo Tribunal Federal cancelou o decreto que revogava os conselhos de participação popular nas políticas públicas. São conselhos democráticos que foram criados no governo Lula e Dilma. E que possibilitavam a população, através de seus representantes, participar na elaboração e gestão de importantes políticas públicas. Mas o governo também foi derrotado a terceira vez. O Senado Federal revogou o decreto das armas. O decreto da morte, o decreto da violência. Que ampliava a posse de armas e o porte de armas. Vitórias importantes da oposição. E o governo derrotado. Oi, esse é o nosso canal no Youtube. Papo reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no Youtube. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.